Se você, assim como eu, gosta de ouvir músicas no carro e preza por uma boa qualidade sonora, veja agora a avaliação do novo Renault Captur Bose 1.6 X-Tronic CVT já 2020. Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, começando aqui agora a avaliação externa do novo Renault Captur Bose já 2020 para vocês. Um veículo que externamente não tem tantas diferenças assim, se a gente pegar um Captur normal, por exemplo, mas ele tem essa nova cor chamada de Gris Cassiopeia, e aqui no caso a parte inferior, esse cinza é apelidado de Gris Cassiopeia, e a parte superior desse prata aqui mais claro, chamado de Gris Etiópia, se não me engano. Tá aparecendo o nome aqui embaixo para vocês conferirem certinho. E bom, é um carro que realmente ficou bem bacana, eu na minha opinião achei muito bonita essa cor, tá? Na minha opinião realmente o carro ficou muito bacana nessa cor. E bom pessoal, diferenciais externos que a gente tem para as demais versões, seria basicamente somente essa inscrição aqui Bose, aqui perto da coluna A. Então você tem essa parte aqui metálica com escrita Bose em preto, realmente bem bonito. Vamos entrar agora no veículo para mostrar para vocês também um pouco mais as diferenças, essa versão aqui Bose para as demais versões. Bom, começando aqui então, a gente tem a soleira com a inscrição Bose aqui em cromado, realmente ficou bem bacana. E claro, então aqui a gente tem a joia da coroa, diga-se de passagem, a inscrição Bose aqui no alto-falante, na assinatura Bose aqui no alto-falante dianteiro, tanto do lado do motorista quanto do lado do passageiro também. Mas lembrando que na parte traseira ele não possui. E internamente também você tem esse acabamento aqui realmente muito bonito, que inclusive é da mesma tonalidade do veículo. Um dia eu vi, vi estrela cadente e fiz um pedido, creio fui atendido, era só um menino, brincando com os amigos. E aí 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 E aí, pessoal, tranquilo? Bom, o que vocês acharam da avaliação do novo Renault Captur Bose 1.6 X-Trolink CVT já 2020? Bom, galera, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Renault Liberté daqui de Lumenau por ter aqui, então, nos disponibilizado o veículo pra gente estar vendo esse vídeo realmente bem bacana pra vocês. E, bom, galera, então, o que vocês acharam da qualidade sonora aí do Captur Bose, né? E, bom, eu procurei fazer o vídeo com o iPhone pra ter um pouco mais de sensação de grave no vídeo pra vocês aí. E, bom, não sei se realmente vocês conseguiram captar bem a qualidade sonora do veículo, mas garanto que se vocês forem na condicionária Renault mais próxima de vocês aí, garanto que vocês vão realmente gostar do som. Confesso pra vocês que eu achei que ele ia me surpreender um pouquinho mais na questão do grave, ele me surpreender um pouco mais na questão do agudo, não que o grave dele seja fraco, longe disso. É um grave muito bacana, mas eu, particularmente, achei que ia ser um pouquinho mais forte. Mas, enfim, a qualidade sonora realmente é bem bacana, né? Então você tem aqui os 7 alto-falantes, o subwoofer lá atrás, os tweeters melhorados e também o amplificador de 7 canais. Tá certo, pessoal? Mas, bom, então, basicamente, esse daqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aqui embaixo o seu like. Não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal também. É muito importante. E também deixe aqui embaixo sugestão de outros carros, caminhões, vans, enfim. Tem mais veículos aí que vocês querem que eu esteja fazendo a avaliação aqui no canal. Tá certo? Então é isso daí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!